Uma coisa que eu devo alertar a todos, cara, faça sexo com proteção ou faça sexo com pessoas que você conhece por bastante tempo porque elas podem transmitir doenças meio que sexualmente transmissíveis pra você ou passar demônios, maldições, sabe, que vão te matar. Basicamente aí, essa é a mensagem do filme, não faça sexo com pessoas que você não conhece. Então, It Follows, que é um filme, na minha opinião, dá uma revitalizada em filmes de slasher, tipo, aquele carinha que não para e vai te matar, não importa o que você faça. Pois é, basicamente It Follows segue a mesma fórmula, só que de uma forma um pouquinho diferente. Que pega a história dessa garota, que ela conhece esse cara, e eles estão lá, entendeu, e você, vixe doido, eles são o mocinho e a mocinha da história. Não! A garota faz sexo com ele e, logicamente, como em um filme de slasher, o sexo chama o assassino, entendeu, pra cima dos heróis. Em vez de ele ajudar ela e tudo mais e dizer, não é bem, aqui é a maldição, eu passei pra você, te vira, véi. Corre ou passa pra outra pessoa e é assim, mano. Porque senão, tu vai morrer, véi. Então, te vira. O filme é uma homenagem clara aos filmes de slasher. É um filme de slasher em si, traz, sabe, principalmente elementos de Halloween do John Carpenter, tipo, o Michael Myers, que é, tipo, o cara que não dá pra parar ele, ele vai atrás de você. Só que aqui é uma entidade, alguma coisa que só aquela pessoa consegue ver que não vai parar. Ela vai chegar perto de você e ela vai te matar porque ninguém sabe, não tem motivo. Ele simplesmente vai matar. Essa entidade tem a obrigação de matar você. Como o inimigo só anda, sabe, pra cima dos nossos heróis, A parada fica meio que, pode parecer chato, mas dá uma construção do suspense Quando realmente as coisas começam a, tipo, acontecer de verdade, meu Deus do céu, o desespero bate. Porque é uma coisa palpável. Não é totalmente super sobrenatural, sabe? Você pode até se colocar no lugar de uma pessoa assim. Por causa que é uma entidade que não é, tipo, uma aranha de 300 cabeças. Não. É uma entidade que toma forma humana, aleatória, que só simplesmente vem caminhando pra cima de você. Você não sabe o que é, você não sabe quem é. Simplesmente continua andando e vai te matar, velho. A atuação dos atores é, tipo, ok pra um filme de slasher. Lógico que tem aquele passo a mais. Dá pra sentir realmente que a galera tá, tipo, se cagando mesmo. Apesar de o elenco não ter grandes nomes e tal. Fazem um ótimo trabalho construindo o suspense. Por causa que, tipo, o filme não tem jump scare, por exemplo. Ele constrói as cenas, vão sendo construídos pra que você se sinta, tipo, Nossa, mano, olha a merda vindo, olha a merda vindo. Não é, tipo, uma coisa, tipo, ha! É simples, não tenta explicar muita coisa sobre a criatura, nem nada do tipo. Se foca mais na situação, no suspense, na construção daquele terror que aqueles personagens estão passando. Isso aí, tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de It Falls. Sabe o que você iria fazer nessa situação, entendeu? Essa analogia com doenças venéreas que tem no filme. E também homenagem a filmes de slasher. Porque realmente é um filme de slasher, sabe? Tem sexo, tem adolescentes, tem aquele assassino que não vai parar por nada, até matar todo mundo. Então, tem essa parada, né? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir no Twitter. E também, como sempre, maldito carro, moto. Por quê? Por quê? Demorei porque eu comprei um celuléixo novo. Sabe qual era o meu celular antes desse aqui? Isso. Upgrade, né? Bem. Yeeey. E sim, deu... Sabe, ainda tô juntando pra poder comprar a câmera. Achei bem mais barato. Então, daqui a dois mil reais a gente se vê. Sério, é tipo caro mesmo. Mas, bem. Fazer o quê? É, fui! É um motoré de pobre mesmo, sabe? Só pra fazer com que eu possa... Simples, cara. Eu comprei por causa que quando eu cheguei em casa, no trabalho, eu respondo comentários, essas coisas, sabe? Vejo os e-mails. E isso demora, tipo, uns duas horas, mano. Então, eu meio que posso fazer isso enquanto eu tô trabalhando, sabe? Então, eu gosto de chegar em casa e dormir. Então, bem. É isso. Na verdade, o motivo. E também... É, na verdade, é esse o motivo. Por isso que não foi, tipo... O melhor celular do mundo. Foi, tipo, só uns 500 reais, mais ou menos. Então... Né? E é só isso. Fui. E sim, cara. Daqui pro final do ano, talvez... Sério? Com dinheiro guardado e tal. Às vezes eu dei um upgrade maior no canal. Com a parte, sabe, da câmera e tudo mais. Vamos ver, né, cara? Se não acontecem umas pedras no caminho. Tomara que não aconteça. Porque eu quero realmente comprar... A câmera. É, fui.